Out mais, out mais, teste de qualidade durante a noite, é Golfo Péssico, 18h30. Out mais, Golfo Péssico, 18h30. Teste de qualidade, 18h30, é Golfo Péssico. 18h30. Teste de qualidade, 18h30. Teste de qualidade, 18h30. Teste de qualidade, 18h30. Noite. Teste de qualidade, 18h30. Out menos. Teste de qualidade, 18h30. Vamos lá.